Que desgraça, Deus, não passa ninguém pra dar carona de jeito nenhum, tô virada na desgraça, bora, misé, bora, misé, bora, desgraça, 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 parou, tu vai pra onde, meu senhor? Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. A gente tá aqui no pingo do sódio. Vamos pra onde? Vamos pra onde? Dá carona. Já tem candidato a vereador vocês? Não, 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 vou deixar de votar em tu pra votar em quem? É, não sei mais. Bota esse pneu no colo, bota esse pneu no colo, porque pode ter ali mais alguém pra entrar, pra onde que sabe que meu coração é bom, meu carro é igual o carro de mano, sempre aparelho. Tu é candidato, é? Tu é candidato, é? O homem tá suando, ajudando o colo. Você não acha uma carona, moçol quente desse, né? Não acha mesmo não. Nem um candidato, nem nada. Oh! Achamos! Oh! Uma carona! Achamos! Rapaz! Você está indo para onde, irmão? Boa tarde! Você está indo para onde, irmão? Você está indo para onde, irmão? Pode entrar aqui, vamos! Você está indo para onde, irmão? Você está indo para onde, irmão? Pode entrar aqui, vamos! O carro é da gente, o carro é do povo! Você é igual a coração de mãe, né? O carro é do povo! Eu nunca vi um candidato tão doido como ele! É, rapaz! Candidato ruim igual a esse, né? Rapaz! Você está aqui com uma carona, amor! Como é o nome dele? Oh! Glória a Deus! Oh! Glória a Deus! O nome é o senhor Joaquim! Eu estou virado na peste, viu, meu amor? Ai, tu! Ninguém, moleque, para dar uma carona na gente! Vamos ver se esse caminhoneiro para! Ai, como é que esse caminhoneiro para, viu? Apera desse caminhoneiro ali! Isso vai ser babado, viu? Você quer ver o caminhoneiro? O que é o vereador? Que não passa com nenhuma carona? Ai, vim ele! Ai, vim ele! Ai, vim ele! Ai, vim da carona agora! Oh, desgraça! Passa direto! Ante eleito do povo! Não dá nenhuma carona na gente! Oh, meu Deus do céu! E agora? Não dá nenhuma carona na gente! Desgraça dessa não passa ninguém! Ninguém para dar uma carona na gente! Estou virada na desgraça! Bora, miser! Bora, miser! Desgraça dessa! Desgraça! Não passa nem... Não passa! Cadê? Aquele que vem lá não é ministro o candidato? Deve ser, né, gene? Agora no tempo de política... É, né, gente! No tempo de política... É, né, gente! Eu também estou... Bora, gente! Tu vai para onde, meu senhor? Jair, bondade! Tudo bem? Boa tarde! Ô, minha senhora amiga amigua! Ô, Jair... Vamo pra um ventre, vamo pra um ventre, vamo pra um ventre, vamo pra um ventre, já tem candidato a vereador vocês? Não, vou deixar de... Cadê meu Deus? Cadê o vereador? Que não passa com a minha casa? Ai, eu vim a minha, eu vim ele, eu vim ele! Ai, vai me dar pra mim agora! Ô desgraça, passa direto! A gente elege o povo, não dá nem a casa da gente! Ô meu Deus do céu, e agora? Não vou tomar nele!